Alô, alô, meus superalunas, meus superalunos e também vocês que sempre prestigiam o nosso canal. No episódio Eu Perdoa a Facada, o professor Santiago vai contar a história da Rita e de marido corajoso, até porque tem que ter coragem mesmo para pedir para voltar depois de uma facada. Bom, mas como aconteceu? O que levou a Rita a agir como agiu? Quais as consequências criminais do ato? O perdão de marido corajoso terá alguma importância para o direito penal? Afinal, vamos enquadrar a conduta da Rita em qual crime? Essas são apenas algumas das questões que iremos estudar a partir de hoje. E por fim, lógico, todos querem saber como foi a reconciliação do casal, para que nossa história, apesar de tudo, tenha um final feliz. Porque contando histórias, contando casos, o superprofessor Santiago ensina direito penal, mas me digam uma coisa, o título Perdoa a Facada, lembrou algo conhecido? Ah, já sei, provavelmente a música Rita, sucesso na voz de Thierry. Ô Rita, volta a desgramada, volta a Rita que o Perdoa a Facada. E foi justamente a partir da composição de Thierry que o professor Santiago saiu em busca de outras situações parecidas para construir a aula de hoje. Contudo, somente vai saber como a história da facada irá terminar. E com a relação dela com a nossa matéria, quem assistir até o final, o episódio de hoje da série Direito Penal Sem Segredos. E antes de começar, lembrem, vocês já podem nos seguir no Instagram, arroba Professor Santiago Oficial, no Twitter, no Facebook e também no TikTok. E claro, inscrevam-se em nosso canal no YouTube. Porém, não esqueçam de ativar o sininho, para vocês serem formados, sempre em primeira mão e com exclusividade, assim que nossa equipe postar uma nova aula. Se gostarem, deixem sempre seu like, curtam os vídeos anteriores e, em teu detalhe, hoje, meus alunos, nosso diretor está feliz, ele está apaixonado e, por enquanto, não pegou no meu pé. Muito embora, só para variar, ele já esteja ali com uma plaquinha me alertando que nossa super-aula começa daqui a 10 segundos, logo depois da vinheta de abertura. Então, vamos lá. A aula do Professor Santiago, vocês já sabem que tem que ter papel, caneta, tablet, celular, computador, enfim, alguma coisa para vocês anotarem os pontos mais importantes do encontro. Mas também tem que ter pipoca, porque a aula de Direito Penal com o Professor Santiago tem história, tem casos. Ô Professor Santiago, no episódio de hoje, o senhor irá contar a história envolvendo a Rita e o marido corajoso, não é isso? Mas, qual a relação desse caso com a nossa matéria? Minhas super-alunas, meus super-alunos, nós iremos aproveitar a situação hipotética vivida por Rita e o marido corajoso para encerrar o ciclo de três aulas nas quais nós falamos de tempo do crime, idade e contagem do prazo. Porém, façam alerta que é fundamental que vocês revejam as super-aulas números 2 e 3, pois vocês irão encontrar o embasamento teórico necessário para dominar completamente o tema. Ainda assim, observem que o caso que será abordado hoje é inspirado em histórias reais e que foram modificadas para fins meramente didáticos com o intuito de auxiliar na compreensão do assunto. Portanto, nossos objetivos para a aula de hoje são Primeiro, conhecer a história da facada dada por Rita. Segundo, verificar os motivos que levaram a Rita a agir como agiu. Terceiro, identificar quais crimes poderiam ser utilizados para enquadrar a conduta. Portanto, com vocês, a partir de agora, a história de Rita e do marido corajoso, no episódio Eu Perdoa a Facada. Era o mês de junho, e se tem um local no planeta para se estar no mês de junho, principalmente quando se quer ser feliz, não tenham dúvidas que esse lugar é o nordeste do Brasil. Embora eu seja carioca, mas por ter com muito orgulho o título de cidadão sejipano, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Repetindo a frase, então, se tem um lugar no mundo para se estar no mês de junho, Indubitavelmente, esse lugar é Sergipe. E estando em Sergipe, você poderá optar pelos Buscapéres e pelo Barco de Fogo de Estância, pelo São Pedro de Capela e em Aracaju, pela Rua de São João. E nossa história se deu justamente aqui na capital do estado, com as fogueiras nas portas das casas, todas as ruas, todos os caminhos enfeitados por bandeirinhas coloridas, tremulando ao vento, levando as pessoas ao forró caju. A Rita e o marido corajoso não seriam exceção. Enquanto procuravam um local para ficar, ao fundo, eles ouviam os últimos acordes da excelente banda Chote Baião. E quem não conhece o trabalho deles, faça uma pesquisa após a aula e aproveitem logo para conhecerem a obra de Erivaldo de Carira, de Mestrinho, de Chico Queiroga e Antônio Rogério, de Sena e de Gladston Rosa. Mas também conheçam a história do saudoso Rogério. Aliás, foi justamente ao som de Chamego Só, mais conhecida como o país do forró, entre música de Rogério, que a Rita e o marido corajoso ensaiaram os primeiros passos de dança daquela noite de São João, que parecia perfeita. Sergipe é o país do forró, tem moça bonita aqui só. Quando chega a noite de junho, na rua de São João, o forró vai começar. Chega, pega nega e dança, entra no xodó. É a noite inteira, essa brincadeira é Chamego Só. Capela, areia branca, a estância é do forró. Aracaju tem o mar da sorte, de sol a som. E aquele clima festivo ficou ainda melhor, quando no palco principal revezaram-se Alcimar Monteiro, Flávio José, Zé Ramalho e Elba Ramalho, que fez a felicidade de todos com um pupurri com as melhores músicas dos mestres Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Mas, professor, uma noite como essa não poderia terminar mal, não é? Pois é, meus alunos, quem sabe? Como um casal com mais de dez anos de convivência, pelas informações dos vizinhos, amigos e familiares, era um casal que verdadeiramente se amava. Mas como poderiam viver uma situação tão absurda como a que vocês vão ouvir na sequência? E tudo começou de repente. Rita e marido corajoso, eles curtiam o show, dançavam e se divertiam alegremente. Até que, quem apareceu, quem, 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 a vizinha fura o olho. E ela cumprimentou a Rita de modo protocolar. Oi, amiga. Rita, mas abraçou e segurou o marido corajoso com entusiasmo fora do padrão. E pronto. Foi o suficiente para o mundo da Rita desmoronar. E ela, ardendo de ciúmes, começou uma intensa discussão com o marido corajoso. Bom, as palavras de Rita são impronunciáveis. E quem falava alto era ela. Inclusive, em um determinado momento, a banda parou de tocar para que o público cantasse a capela. Mas, turma, deu ruim. Porque praticamente só se ouvia a voz da Rita pelos quatro cantos do forró caju. E aí, encabulado, com todo mundo olhando para a cara dele e sem saber o que fazer, marido corajoso chamou a Rita para que fosse embora. Nem preciso dizer que o bicho pegou mais ainda. Pois, na cabeça da Rita, se marido corajoso queria ir para casa, era por quê, por quê, por quê? Porque ele só podia estar escondendo alguma coisa. Daí, então, o marido corajoso disse que iria ficar. Foi pior ainda. Pois, Rita disse que agora era ela quem queria ir embora. Afinal, na cabeça da Rita. Para ele ter mudado de ideia tão rapidamente, era por quê, por quê, turma? Porque ele só podia estar escondendo alguma coisa. Aí, o marido corajoso desistiu e disse que ela decidisse se era para ir ou se era para ficar. Gente, e se eu disser que a situação piorou ainda mais? Isso por quê? Na cabeça da Rita. Ele deixar que ela decidisse o que fazer, coisa que ele nunca fez na vida, só poderia ser por quê, por quê, porque, meus alunos, todos juntos, aí em casa, na rua, no carro, na praia, onde quer que vocês estejam assistindo a aula. Por quê, por quê? Porque ele só podia estar escondendo alguma coisa. Pois, depois dessa, marido corajoso resolveu sair dali e ir embora de verdade. Inicialmente, com raiva, a Rita ficou no local de costas, fingindo que não estava nem aí para o destino de marido corajoso. Porém, o tempo foi passando, Rita foi olhando de rabo de olho, depois começou a virar o pescoço, até que percebeu que marido corajoso tinha desaparecido mesmo. Meus alunos, vale fazer uma ressalva acerca da vizinha fura-olho. Ela, inegavelmente, fez aquilo para provocar a Rita. E isso é fato. E pior, ela ficou acompanhando a briga do casal de longe. E ao notar que marido corajoso estava saindo do forrocajú sozinho, a vizinha fura-olho foi atrás. Conseguiu alcançá-lo já no ponto do táxi e novamente investiu sobre ele. O empurrou para dentro do carro e mandou o motorista dar a partida. Justamente nesse instante, a Rita apareceu. Correu atrás do carro, mas não obteve êxito. A vizinha fura-olho, então, mandou o motorista ir para o motel mais próximo. Enquanto isso, desesperada, a Rita procurou um táxi, um motoboy, para seguir atrás do marido corajoso e da vizinha fura-olho. Contudo, ela não teve sucesso. Em sua cabeça, um anjinho tentava acalmá-la e falava para ela ir para casa, esfriar a cabeça. Mas do outro lado, o diabinho não parava de dizer, vai lá, vai pegar esse cabra safado, bota pra lá. E quem será que levou a melhor nessa disputa? Quem, quem, quem? Turma, o diabinho. Até porque, senão a nossa história não ia ter continuidade. Então, a Rita pegou um motoboy e saiu em toda velocidade atrás do táxi. todavia, o taxista conseguiu despistá-la e o motoboy acabou perdendo o táxi de vista. Mas, por coincidência, ao rodarem pelas adjacências, a Rita visualizou um táxi saindo de um motel. Ela, então, não pensou duas vezes, já trazendo um facão consigo. Epa, para, 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 meus alunos. Antes que vocês fiquem me perguntando, já vou dizendo que eu não sei onde, como, nem em qual momento a Rita conseguiu o facão. Ok, combinado? Bom, então, voltando ao assunto, o motoboy estacionou a moto em uma rua na lateral do motel e ficou aguardando conforme acertado. Demonstrando um excelente preparo físico, a Rita subiu e conseguiu pular o muro do motel e foi seguindo quarto por quarto até que ouviu os gemidos de marido corajoso. Gente, falando as mesmas coisas que ele dizia para ela quando os dois estavam fazendo amor. Vamos combinar que ninguém merece viver uma situação dessa. Então, Rita acelerou o passo e abriu a porta do quarto. Mas, gente, quando a vizinha fura-olho viu a Rita na frente dela com o facão na mão, ela deixou o marido corajoso por lá mesmo, cochilando, pulou a janela e saiu correndo. Detalhe, dizem as mesmas línguas que a vizinha fura-olho está correndo até hoje. Mas, meus alunos, uma pausa rapidinho que eu vou contar um detalhe de bastidores para vocês. Bom, claro que nosso diretor não queria que eu saísse do roteiro para falar isso. Porém, eu vou contar para vocês. Vocês sabiam que nós ficamos em dúvida na hora de definir o nome do personagem. No final, prevaleceu o marido corajoso. Mas, meu diretor havia sugerido o nome quem tem coragem a ele. Uma vez que, depois de uma facada, para, né, meus alunos? Contudo, ele foi voto vencido. Ou seja, esquece, esquece, meu diretor. Vocês têm que ver a cara que ele está fazendo ali. Bom, mas voltemos para a nossa história. O que será que vai acontecer agora? Será que Rita vai enfiar a faca em marido corajoso com muita raiva, com muita força? Ou será que ela irá enfiar a faca bem devagar? Mas, epa, talvez, mesmo ferido, quem sabe, se marido corajoso não irá despertar e conseguirá fugir. Façamos uma nova pausa, então. Observem que o desfecho desses eventos é muito importante para a análise jurídica do caso em estudo. Como assim, professor? É, turma, vejamos então. O possível enquadramento da conduta de Rita, nós já temos uma certa ideia, já que sabemos que o marido corajoso não irá morrer. Então, dependendo de como as coisas irão evoluir, a Rita será responsabilizada pelo crime de tentativa de homicídio. Porém, precisamos de mais informações para saber também se poderemos enquadrá-la no crime de lesões corporais, inclusive, o tipo de lesão sofrida por marido corajoso será fundamental para definirmos se podemos falar que a Rita cometeu o crime de lesão corporal de natureza leve em casos de violência doméstica ou se houve lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Epa, professor! Mas, espera aí! O crime de violência doméstica não seria sempre praticado pelo homem contra a mulher? Não, 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 de jeito algum, meus alunos. Esse é um erro bastante comum. Então, muitíssima atenção, meus alunos. O artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, que traz uma pena de 3 meses a 3 anos de detenção, não tem como sujeito ativo apenas o homem, podendo ser praticado, então, tanto pelo homem quanto pela mulher. Ambos podem ser sujeitos ativos ou passivos do crime de violência doméstica. Aliás, pode-se falar em violência doméstica sempre que a lesão corporal de natureza leve tiver sido praticada contra ascendente, pai, avô, descendente, filho, neto e também contra irmão, cônjuge ou companheiro ou com quem a pessoa conviva ou tenha convivido, ou ainda, prevalecendo sua agente, das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Todavia, para se falar no crime de lesão corporal em casos de violência doméstica, a lesão causada precisa ser de natureza leve ou simples. Por isso, precisamos saber o desfecho da questão, principalmente, para verificarmos se o fato de marido corajoso ter perdoado teria ou não algum efeito para o direito penal. Todavia, esse desfecho somente irá assistir para saber como essa história vai terminar que retornar na próxima terça-feira, pontualmente, às 21 horas, para acompanhar a segunda e última parte desse caso. Afinal, minhas super aluninhas, meus super aluninhos e meus super convidados. Nós terminamos por hoje. E aí, vocês já sabem. Se gostaram, nos sigam no Instagram, arroba Professor Santiago Oficial, no Twitter, no Facebook, no TikTok. E inscrevam-se em nosso canal no YouTube. E não esqueçam de ativar o sininho para vocês serem informados, sempre em primeira mão e com exclusividade, assim que uma nova aula tiver sido publicada por nossa equipe. E deem uma força, deem um like aí. Bom, pela cara de felicidade do nosso diretor, hoje correu tudo bem. Então, meus alunos, espero que a aula tenha sido agradável e que vocês tenham gostado. Um forte abraço, sucesso, e vejo vocês semana que vem em nossa próxima super aula. E aí André E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí